Olá, queridos alunos! Vamos começar uma nova semana torcendo para que tudo de ruim fique bem longe de nós. Cada dia é um recomeçar. Temos mais é que festejar, não é verdade? Então, cada momento é único. Vamos, então, aproveitar? Então, tenham todos um ótimo dia e uma semana repleta de vitórias. Então, é o seguinte, pessoal. Hoje, a tia trouxe uma dinâmica, uma dinâmica das características. Então, a tia quer que vocês dêem uma olhadinha em cada característica dessa, tá? E vocês registrem lá nos comentários, é duas características sua, correto? Vamos participar, pessoal, porque nós sabemos que no qualitativo, o qualitativo, ele vale ponto, não é isso? Então, eu estou querendo que vocês participem da aula, tá? Então, cada dinâmica que a tia traz é pensando em vocês participarem da aula para que a tia possa também estar registrando uma nota de vocês no qualitativo na questão da participação. Então, vamos lá começar a dinâmica? Então, eu vou ler aqui as características e daí vocês vão lá nos comentários e registrem duas características que você acha mais marcante, tá? Que se sobressai mais em você, correto? Então, vamos lá. Nós temos aqui a inteligente, nós temos carinhoso ou carinhosa, nós temos o educado ou educada, nós temos a empatia, o dedicado ou dedicada, nós temos o honesto ou honesta, nós temos o ousado ou a ousada, nós temos o amoroso ou amorosa, gentil, o determinado ou determinada, comprometido ou comprometida, corajoso ou corajosa, criativo ou criativa, zangado ou zangada, nós temos o otimista ou a otimista, não é isso? Teimoso ou teimoso ou teimosa, responsável, tímido ou tímida, estudioso ou estudiosa e o persistente, certo? Então, na sala de aula, eu ia pedir que vocês, cada um fosse lá e restaurasse uma característica, né? Mas, como a gente tá aqui na aula online, eu quero que a participação de vocês seja através dos comentários. E daí, eu quero que cada um resista em duas características, ok? Vou aguardar. Então, continuando com o nosso conteúdo de fatoração, nós vamos agora para o trinômio quadrado perfeito, tá? Então, relembrando, a fatoração, ela deixa a expressão algébrica na forma de produto. Na aula passada, a gente viu a diferença de dois quadrados, tá? Que na forma fatorada, voltava lá para o produto notável, produto da soma pela diferença de dois termos. No trinômio quadrado perfeito, é a mesma coisa. É um trinômio ao qual a forma fatorada vai voltar ao produto notável, quadrado da soma ou quadrado da diferença, tá? Então, esse trinômio, tá? Para a gente fatorar, poder fazer a fatoração, nós temos que seguir esses três passos. Onde, o primeiro passo é ver quais são os termos que são quadrados perfeitos. E o que são quadrados perfeitos? São valores que são encontrados a partir de outros que foram elevados ao quadrado. Então, se a gente perceber aqui, ó, nós temos A ao quadrado e B ao quadrado. Daí, a gente pode chamar eles de quadrados perfeitos. Por quê? Porque eles vieram do A, que foi elevado ao quadrado, e do B, que foi elevado ao quadrado, certo? Então, o primeiro de tudo é localizar esses dois termos que são quadrados perfeitos. Segundo passo é extrair a raiz quadrada, a raiz quadrada desses termos que são quadrados perfeitos. Então, nós vamos extrair aqui a raiz quadrada do A ao quadrado, já que ele é um quadrado perfeito. E daí, o que que acontece? Eu já falei para vocês que a raiz quadrada é, o resultado, será o número que foi elevado ao quadrado. Então, qual foi o número que foi elevado ao quadrado? O A, não é isso? E a raiz quadrada de B ao quadrado é B, né? Que foi o B que foi elevado ao quadrado. Então, encontrando a raiz quadrada dos quadrados perfeitos, nós vamos agora ao terceiro passo, que é verificar se o terceiro termo é o dobro do produto dos outros dois. Ou seja, se eu multiplicar A vezes B, eu vou ter AB, tá? E o dobro deles? Então, o dobro é duas vezes AB, que é exatamente o terceiro termo. Então, esses três passos é para verificar se o trinômio é realmente um trinômio quadrado perfeito. E qual é a forma fatorada desse trinômio quadrado perfeito? Vai ser o quadrado da soma, se todos os termos forem positivos, ou esse segundo termo for positivo, ou o quadrado da diferença, se esse segundo termo for negativo, certo? Então, analisando como encontrar o trinômio quadrado perfeito e como fatorar, nós vamos agora aos exemplos, tá? Nós temos aqui o exemplo 1, onde nós temos o primeiro termo x ao quadrado, o segundo 6xy e o terceiro 9y ao quadrado. Então, a gente já percebe quais são os quadrados perfeitos, que é x ao quadrado e 9y ao quadrado. Então, se a gente extrair a raiz quadrada de x ao quadrado, nós vamos encontrar x, certo? Se a gente extrair a raiz do 9y ao quadrado, o que a gente vai encontrar? Raiz de 9 é 3, tá? Cortando o expoente do y, nós vamos ter isso. Então, encontramos 3y. Aqui x e aqui 3y. Então, para verificar se é um trinômio quadrado perfeito, nós vamos para o terceiro passo, tá? O terceiro termo, né? Tem que ser o dobro da multiplicação dos outros dois. Então, quanto é 3y vezes x? É 3y x. E se eu dobrar, multiplicar 2 vezes 3? Dá 6xy, não é isso? Então, é exatamente igual ao terceiro termo, aqui no caso o segundo, né? Que é o terceiro que a gente está analisando, certo? Então, a forma fatorada vai ficar quadrado da soma ou quadrado da diferença. Quem que vai me dizer? Esse segundo termo aqui, ó, ele é positivo. Então, vai ser quadrado da soma dos termos que a gente encontrou quando a gente extraiu a raiz, né? Que foram dos termos que eram quadrados perfeitos. Então, vai ficar x, tá? Mais 3y ao quadrado. Quadrado da soma desses dois termos. Aqui, no exemplo 2, se a gente extrair a raiz de 16m ao quadrado, nós temos a raiz de 16 é 4 e m ao quadrado será m. A raiz do outro termo, que é quadrado perfeito, a gente determinou, já encontrou quem são os quadrados perfeitos e agora a gente está extraindo a raiz. A raiz de 1 será 1. Pronto. Então, para saber se é um trinômio quadrado perfeito, eu tenho que dobrar, né? Ser o dobro da multiplicação desse valor encontrado por esse. 4m vezes 1 dá 4m. E o dobro dele? 2 vezes 4m dá 8m. Não é isso? Então, nós percebemos que realmente é um trinômio quadrado perfeito. Qual é a forma fatorada? Vai ser o quadrado da diferença, porque o segundo termo é negativo, desses dois termos, que foi 4m e 1. Então, vai ficar 4m menos 1 ao quadrado, tá? Nessa ordem, sempre o primeiro termo, tá? Vai ser o primeiro e o último termo vai ser o segundo, certo? Vamos aqui para esse terceiro exemplo. Primeiro, nós vamos descobrir quem são os quadrados perfeitos. Daí, a gente percebe que os quadrados perfeitos é 4a à sexta e 25b ao quadrado. Por que não pode ser esse termo? Porque 20 não é um quadrado perfeito, tá? Então, o segundo passo é extrair a raiz quadrada dos quadrados perfeitos, tá? Daí, eu observo que aqui dentro dessa raiz do radical, nós vamos ter 4a ao cubo elevado ao quadrado, porque esse aqui é 6 e a raiz quadrada tem que ser de um quadrado perfeito, então vai ficar a ao cubo elevado ao quadrado, certo? Extraindo a raiz quadrada de 4, dará 2 e aqui, como eu já cortei o expoente, né? Vai ficar a ao cubo, tá? Agora, extraindo a raiz de 25, extraindo a raiz aqui do 25b ao quadrado, tá? Daí, nós temos a raiz de 25, que é 5, e o b, cortei o quadrado, né? O expoente ficou b. Então, nós temos os termos que foram elevados ao quadrado, tá? Para resultar nesses quadrados perfeitos. Daí, a forma fatorada vai ser o quadrado da soma dos termos que foram elevados ao quadrado, ou seja, desses dois termos, quadrado da soma, porque esse segundo termo é positivo. Então, vai ficar 2a ao cubo mais 5b ao quadrado, quadrado da soma dos termos que foram elevados ao quadrado. Então, agora vamos fazer um pequeno jogo de fatoração, onde a gente tem a expressão, tá? Nós temos a forma fatorada e nós temos o tipo de fatoração. Então, vamos lá. Aqui nós temos as expressões algébricas, daí a gente vai associar a forma fatorada e ao tipo de fatoração. Então, vamos lá. Olha só. Nós temos aqui um trinômio, correto? Então, nesse trinômio, nós podemos obter o trinômio quadrado perfeito, nós podemos ter fator comum e evidência, tá? Um desses aí a gente pode ter. Então, se a gente observar, no primeiro e no terceiro termo, eles são quadrados perfeitos. Como foi que foi estudado? Foi estudado o seguinte, ó. Se a gente extrair a raiz quadrada do primeiro termo aqui, nós temos raiz de 9 é 3, raiz de x ao quadrado é x. A raiz de 100, qual é o valor da raiz de 100? 10, né? Daí, se eu multiplicar 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes 3 vai dar 60, 60 vezes x, 60x. É um trinômio quadrado perfeito. Qual é a forma fatorada? Vai ficar, como aqui é mais o segundo termo, vai ficar a quadrado da soma de dois termos. Então, nós encontramos isso na expressão. Qual é desses termos que é igual que a gente encontrou? Olha só, esse último, tá? Então, associando aqui, e nós já acabamos de dizer que ele é um trinômio quadrado perfeito. Então, encontramos o trinômio quadrado perfeito. Aqui nesse outro termo, eles são quatro termos, tá? Também, não tem fator comum em todos os termos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma forma de agrupamento. Então, se a gente agrupar os dois primeiros termos, nós vamos ter como fator comum é o A. E aí, dentro do parênteses, A dividido por A dá 1, sobrou o x. A por A dá 1, sobrou 2, tá? Daí, aqui nesse outro, nós temos como fator comum mais 5. Dentro do parênteses, 5 por 5 dá 1, sobrou o x. x mais 10 dividido por 5 dá 2, tá? Então, fator comum de novo é x mais 2, multiplicado pelos que estão fora, né? Já que x mais 2 dividido por x mais 2 dá 1, sobrou o A. x mais 2 dividido por x mais 2 dá 1, sobrou 5. Então, nós vamos ter x mais 2 multiplicado por A mais 5, que é uma forma de agrupamento. Então, se a gente observar, nesses termos aqui, nós temos esse aqui, que deu a mesma coisa que a gente encontrou. Como a gente acabou de dizer, é o agrupamento, correto? Então, aqui nós temos dois termos, tá? Onde, quando é dois termos, só pode ser duas coisas, ou diferença de dois quadrados, ou fator comum em evidência. Como não tem um menos, nós vamos perceber que dá para fazer por fator comum em evidência, onde o fator comum é 3, entre os coeficientes numéricos, e entre as letras, será o fator comum de menor expoente. Então, no caso, o A. Dentro do parênteses, 3 dividido por 3 dá 1, A ao quadrado dividido por A vai sobrar A, mais 3 por 3 dá 1, A por A dá 1, precisa colocar, sobrou B. Então, esse caso aqui, a gente percebe que é igual a esse, que é fator comum em evidência. Fator comum em evidência, tá? E daí, aqui nós temos diferença de dois quadrados, onde os termos que foram elevados ao quadrado foram 7 e x, aqui no primeiro, e aqui foi y. Então, a diferença de dois quadrados vai ficar produto da soma pela diferença de dois termos, correto? Então, a forma fatorada é essa, resolveu, encontrou a carta correta, que é essa aqui, e aí a gente acabou de dizer que é diferença de dois quadrados. Então, o jogo está completo. Na verdade, esse jogo daria para fazer em sala de aula, onde vocês iriam passar as cartas entre vocês, até vocês chegarem em um trio, onde a primeira carta seria expressão, a outra a forma fatorada e a outra o tipo de fatoração. ganhava o grupo que completasse os três, as três cartas completas, sendo uma de cada tipo, tá? Mas como não dá para a gente fazer em sala de aula, a gente fez aqui uma demonstração na aula online, certo? Lá o Itavoana, as atividades. Então, vamos lá, ó. Atividades do livro, nós temos as páginas 21, 22, 23, 24 e 25. E atividades suplementares, as páginas 38 e 39.